Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e hoje, finalmente, vamos falar do último livro? É, seria o último, né? O próximo que tem um adendo, na verdade. Então, é o último livro do último irmão dos Bridgertons, finalmente! Vamos ter lido todos aqui, vamos ter falado de todos no canal. Então, a gente vai falar hoje, vamos colocar a capinha desse último aqui, que é o A Caminho do Altar. Então, conheceremos a história de Gregory, finalmente, o último dos Bridgertons a se casar. E o que esse livro vai trazer pra gente? Devo dizer que, assim como o de Haya Thins, né, esse livro me surpreendeu também. Eu gostei muito, sabe? Eu achei que ia ser assim, nossa, depois de, sei lá, sete livros que eu tinha lido antes, eu pensei, será que esse vai ser diferente? E sim, gente, é diferente, olha, é bem diferente do da Haya Thins. Se eu for colocar ali na escala, né, vocês terão ainda essa escala aqui, minha gente. Se eu for colocar na escala, eu vou colocar o da Haya Thins primeiro, mas esse, ó, ficou perto, hein, gente? Porque, o que que a gente vai ter? Eu vou falar mais ou menos o esquema, a história principal, e aí depois a gente parte pros spoilers maravilhosos, né? Então, esse livro, ele vai começar com cenas do que tá acontecendo próximo ao final. Então, a gente vai ter ali, tem um casamento acontecendo, e o Gregory, né, nosso último Bridgerton aí solteiro, ele chega pra impedir o casamento. E aí você já fica, hum, e aí, como que chegou nisso, né? Como que ele vai gostar dessa pessoa? Principalmente porque a pessoa que ele está tentando impedir o casamento não é a pessoa que a gente vai ver logo depois, né, desse primeiro momento, que é a que ele está interessado. Então, a gente já fica, hum, que legal, né, como que eles vão chegar até esse ponto. Obviamente que se você, assim como eu, já leu muitos livros aí, né, de romances, etc., você já meio que sabe, né, como que vai ser, né? Primeiro ele vai achar que não gosta, e depois gosta, vai ter todo aquele esquema, gente. Mas eu devo dizer que a Júlia, ela foi, assim, maravilhosa no desenvolvimento da história, viu? Eu realmente curti ali, ó, cada momento, cada cena, cada conversa dos dois, né, cada interação foi, assim, maravilhoso. Eu adorei realmente. Então, por mais previsível que tenha sido, né, por mais previsível que todas as histórias de romances românticos que a gente lê sejam, esse foi aquele tipo super agradável de ler. E como que a gente vai começar ali a interação, né, desses personagens que a gente vê que estão ali no casamento, ele tentando impedir, como assim, né? A gente, logo em seguida dessa cena, vai ver que a Kate, né, e o Anthony, eles estão dando ali, estão fazendo, na verdade, né, estão dando uma festa, mas eles estão fazendo meio que um evento da semana inteira na Albury Hall, que é aquela casa que eles têm, né, os Bridgerton de campo, aquela casa de campo deles. E, é, tem vários convidados ali, né, convidadas e convidadas. E o Gregor, ele, ele chega pra passar a semana ali junto com o irmão e tal, e vai conhecer duas moças que estão lá pra passar essa semana, que são a Hermione e a Lucy. A Hermione e a Lucy, elas são, tipo, melhores amigas, elas estudavam juntos numa escola lá pra moças e tal, então, elas, assim, se conheceram lá e viraram unicarne, né, as duas não se largam. E a Hermione é aquela pessoa que é descrita como, assim, a mulher que todos os caras batem o olho e querem ficar, porque ela é super linda, maravilhosa, encantadora, e não vai ser diferente com o Gregor, e vai acontecer a mesma coisa, ele vai bater o olho na Hermione e vai querer, tipo, ai, meu Deus, essa daí é a mulher pra casar comigo. Só que, todos eles, pra conseguir, né, falar com o Hermione, eles acabam indo na Lucy, que é a amiga, pra, né, obter informações e tal, e aí depois interagir com o Hermione. E Gregory, obviamente, fará a mesma coisa. Porém, a gente vai descobrir que Hermione, ela está meio que apaixonada por um moço aí, que, digamos que é meio impossível, né, desse casamento dela com esse moço se realizar, e a gente vai entender porquê, né, quem estiver lendo o livro. E a Lucy, muito amiga dela, sabe disso, né, ela sabe que os pais não vão deixar, e aí ela vai ser toda infeliz se ela continuar nessa ideia, então, quando ela vê o Gregory, ela acha ele, né, super bonitão e tal, nananã. Então, ela decide que ela vai ajudar o Gregory a cortejar a Hermione, ao invés de todos os outros que já estão ali tentando cortejar ela, desde que elas chegaram na casa da Kate e do Anthony. E, gente, só por aí vocês já conseguem imaginar, né, então ela vai começar a ajudar o Gregory, os dois vão começar a conversar, e aí, cada vez mais, eles vão descobrindo coisas em comum, vão rindo juntos, e todas aquelas coisas maravilhosas, né, que a gente adora ler. E aí, em determinado momento, alguma coisa vai acontecer ali com a Hermione, que não vou ficar dando maiores detalhes, que ela vai ter que firmar um casamento com o irmão da Lucy, que, a princípio, não é esse amorzinho aí que a gente estava falando do começo, tá, gente? É outra coisa, então, não vou desenvolver aqui muito isso daí, leiam pra saber. E, a partir desse momento, o Gregory vai começar a se questionar, porque ele não fica tão frustrado, sabe, que aconteceu isso. E coisas acontecerão, depois desse casamento aí, que eles vão ter que marcar inesperadamente, que vão levar ele a entender que, na verdade, ele está começando a gostar de Lucy, e não de Hermione. E aí, gente, e aí, vamos chegar em toda essa coisa que estava acontecendo no começo da história, e, a partir daí, saberemos o que vai acontecer no resto do livro. Vou dizer só isso, então. Não acho que é muito spoiler, porque, basicamente, você sabe que vai chegar nesse negócio aí do casamento no começo da história, né? E o mais legal dessa história toda, como eu disse, é ver essas interações maravilhosas, né? Que a gente sabe que vão acontecer, mas que, nossa, foram maravilhosamente bem mostradas pela Senhorita Júlia. Adorei o jeito que ela escreve, gente. Adorei. Na verdade, eu adorei a série toda, né? O jeito que ela escreve. Ela é uma escritora que você vê que tem aquela experiência, né? Que sabe como organizar o texto. Ela não enrola tanto, sabe? Não senti isso em quase nenhum dos livros dela. Então, outro ponto positivo. E esse não foi diferente. A série como um todo me agradou, sabe? Todos os livros me agradaram. Gostei bastante. Acho que, dos oito, um, eu poderia dizer que foi o que eu, assim, menos curti, que eu fiquei meio, ah, meu Deus, não termina logo, sabe? Mas falarei mais disso quando eu fizer o ranking pra vocês. Provavelmente, no próximo vídeo aí, último, acredito eu, né, que será o último, porque daí eu vou falar desse próximo livro, que é os epílogos que ela lançou depois, e aí a gente faz esse ranking. Gente, é isso. Gostei bastante. Não falei mais nada aqui. Falarei só agora na parte com spoilers. Só digo pra vocês, leiam a série dos Bridgertons. Se você é aquela pessoa que curte romances, faça esse favor a você mesma e leia essa série, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, então. Então, se vocês quiserem, né, entrem com o link aqui da Amazon que eu deixo, né, se vocês quiserem olhar o livro, comprar, enfim, fazer o que for ali na Amazon, usem o link do canal pra ajudar o canal, deixem também um like no vídeo pra ajudar o canal, né, a ser divulgado aí na plataforma. E é isso, então. Se você ficar aqui agora, é com spoilers, tá? É por sua conta e risco. Então, né, falando aí de spoilers, a gente já sabe desde o começo, né, do livro que Gregory vai tentar impedir esse casamento da Lucy. Só que aí a gente não entende muito bem, né, por que que ela vai casar com ele se a gente vê que ela vai começando a se apaixonar pelo Gregory, né, e ela vai, em determinado momento, se tocar a respeito disso. A princípio, ela tem ali meio que... Ela tá prometida, né, eu diria. Ela tem meio que um acordo que o tio dela fez com um outro conde lá pra ela casar com esse filho desse conde. Mas, até aí, a gente... Meu, ah, ela poderia ir lá e desfazer. Então, era isso que eu tava na mente. Eu falei, gente, alguma coisa vai acontecer, né, quem é muito esperto nos histórias, nos roteiros, eu já tava com isso na cabeça. Se alguma coisa vai acontecer, que ela vai ser obrigada a ir casar com esse cara, porque se fosse só esse compromisso aí, meio que feito anteriormente, né, ela disfaria, de alguma forma. E, realmente, eu tava certa, né, a gente vai descobrir que o tio dela vai inventar a maior história pra ela, que o pai dela traiu a coroa e tal, e o pai desse cara tá chantageando, então ela tem que casar, porque senão ele vai falar coisas do pai. E aí, ela fica desesperada, né, porque traição à coroa é uma coisa muito grave. E ela fica com muito medo que isso vai respingar no irmão dela, né, e na Hermione, que então vai casar com o irmão, né. Enfim, a Lucy tá ali tentando fazer isso pra salvar a família, na verdade, mas ela tá completamente apaixonada pelo Gregory, não quer fazer de jeito nenhum, mas não tem como. Então, naquela cena fatídica que o Gregory tenta chegar e impedir o casamento, ela acaba falando pra ele que não vai poder. E aí, o Gregory, obviamente, que ele vai se tocar, ele vai falar, meu, ela não pode, ela tá falando que não pode, né, porque alguma coisa está rolando, né, alguma coisa tem aí e ele vai tentar resolver. Então, logo após a cerimônia do casamento, ele vai meio que entrar de penetra na festa, né, pegar a Lucy ali e aí vai tentar conversar com o noivo e tal, porque ele vê que o cara, meu, não tá afim dela. E ele sabe de verdades a respeito do cara, né, o moço que ela tá sendo prometida ali, que ela acabou meio de casar, o Gregory conhece ele da escola, que eles foram juntos, e ele aparentemente não curte muito mulheres, né, é o que rolavam ali os boatos. E a gente vai descobrir que isso realmente é verdade, porque... Minha gata me mordendo. Jesus. E aí a gente vai descobrir que isso é verdade, porque o Gregory vai conversar com o cara ali, né, esse noivo, e eles vão acabar chegando num acordo. E no final, no final ali do rolo todo, que é uma parte bem, eu diria, mexicanesca, mas que foi até interessante, gente, eu digo pra vocês que eu sou uma pessoa que tolera pouco isso, mas como já tava no finalzinho ali do livro, eu achei que, ah, vai, né, passa. Então o tio fica meio loucão, e aí ele pega a Lucy e fala, não, você vai casar sim, não sei o quê, e aí obviamente que a gente já tá vendo, que na verdade essa história toda que ele inventou do pai é mentira, que na verdade quem treinou a coroa foi ele, e aí ele tava fazendo tudo isso pra salvar a própria pele dele. E os personagens também vão concluir isso e vão atrás de Lucy, que está sendo ali arrastada pelo cara com uma arma, e aí Gregory vai lá também com essa arma que o outro moço deu pra ele, no meio do caminho, e vai tentar impedir o tio de fazer alguma coisa com a Lucy, é um negócio super mexicanesco, mas que acaba funcionando, né. Rola ali um tirozinho básico no braço desse tio aí maluco, e aí Gregory obviamente vai ficar com Lucy, tudo vai se resolver, e a gente tem um epílogo de vários e vários anos depois, e a gente vai descobrir que o Gregory, dos todos os filhos ali, Bridgerton, ele vai ser, eu acho que pelo jeito, o que mais teve filho, né. Não sei ainda porque eu não li os segundos epílogos desse próximo livro, mas no final desse livro do Gregory, a gente vê que ele tem nove filhos, gente, nove, nove filhos, então ele ultrapassou a marca dos Bridgerton, da Violet, do pai dele, né, que tinha o oito, então ele teve nove filhos com a Lucy, e a gente fica com esse final aí de epílogo, né, sabendo que ele teve nove filhos, e eles estão super de boa, então tudo foi resolvido, né, fiquem tranquilos, tudo vai ser resolvido. E é isso, eu gostei bastante do livro, como eu disse, né, apesar desse final aí meio mexicanesco, como eu disse, dá super pra relevar, e é até meio que emocionantezinho ali, né, no final, você já sabe o que vai acontecer, mas, enfim, foi interessante ler a cena, eu gostei bastante. Então a gente termina a série aí dos oito livros, finalmente, resultado positivo, eu digo, recomendo então. A gente volta aqui então para um último vídeo, que eu vou tentar ler esse último compilado aí de epílogo, segundo os epílogos que a Julia Quinn fez sobre todos os livros, né, todos esses livros da série dos Bridgerton, e aí então a gente faz um ranking, e aí eu vou falar para vocês quais foram os meus preferidos, né, os que eu mais gostei, nessa ordem, tá bom? Vou tentar fazer uma ordem, prometo. E é isso então, gente, a gente volta aqui no próximo vídeo, com mais histórias amorzinho, livros amorzinho, beijos, tchau!